Bom, essa é a quinta edição do CTO Clube Brasil, acho que nós tivemos um evento muito interessante, o maior número de participantes, em torno de 70 médicos ao redor do Brasil. E esse ano, como nos outros, também foi um sucesso, nós tivemos mais de 50 profissionais envolvidos aqui no meu projeto, com oito pacientes tratados, muito gratificante, eu acredito que todos tenham tirado o proveito dessa experiência. Eu acho que conseguimos alcançar nosso objetivo, transmitir de forma criteriosa os ensinamentos para quem está iniciando e quer começar um programa de angioplastia complexa. Música Música